DJ Mandrake, 100% original 2019, favela A loja tá faturando e o grave batendo forte A loja tá faturando e o grave batendo forte E elas vem sarrando bundão, no pentão da Glock E elas vem sarrando bundão, no pentão da Glock E elas vem sarrando bundão, no pentão da Glock Ei novinha, explica essa Ei novinha, explica essa Ferroçando cachereca no bico da peça Ferroçando cachereca no bico da peça Ferroçando cachereca no bico da peça Novinha, explica essa Da caralho Dá o whisky pra Carol Que ela não fica normal Dá tequila pra André Que ela não fica normal Ei mulher Jogo pro cestão no pau Jogo, jogo pro cestão no pau Jogo pro cestão no pau Jogo, jogo pro cestão no pau Jogo, jogo pro cestão no pau DJ Mandrake Mago dos magos Tá ligado né Vai 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 A loja tava aturando, e o grave batendo forte E elas vem sarrando bundão, no pentão da Glock E elas vem sarrando bundão, no pentão da Glock Ei novinha, explica essa Vem roçando cachereca, no bico da peça Vem roçando cachereca, no bico da peça Vem roçando cachereca, no bico da peça Novinha, explica essa Dá um whisky pra Carol, que ela não fica normal Dá tequila pra André, que ela não fica normal Jogu, jogu, cês tão no pau 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 DJ Mandrake, Mago dos Magos, ta ligado né? Vai, 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 vai Tchau, tchau.